E agora nós vamos chamar o nosso convidado especial, proponente do caso, Optimalis Soluções Tecnológicas. Com vocês, Peter Xiong. Boa tarde a todos, muito prazer estar aqui, primeiro agradecer pelo convite. Bom, gente, vou falar um pouquinho de como surgiu a Optimalis, do nosso modelo de negócio e por que a gente quer revolucionar a indústria da água nesse país. A Optimalis nasceu de um grande sonho, que era desenvolver software para a indústria da água. E, quando eu fui para campo validar isso no mercado, o que eu percebi? Percebi que as pessoas não tinham informação. E foi por isso que nós desenvolvemos a nossa tecnologia, que vai ser mostrada adiante. Só para assustar um pouquinho vocês, o panorama global, em termos de gestão da água, é preocupante. A Unesco já vem falando, eu venho acompanhando, eu sou da área, que a nossa população vai crescer. Até 2050 nós teremos 9,5 bilhões de pessoas. E o impacto maior está aqui, nos países em desenvolvimento. Praticamente nós vamos dobrar. E, quando eu falo em indústria da água, eu não estou dizendo do que a gente consome nas nossas torneiras. Eu estou dizendo o que a gente veste. O que a gente consome de produtos, por exemplo, como a carne, que utiliza 17 mil litros de água para cada quilo de alimento. Isso foi notícia já no Fórum Econômico Mundial. De 50 líderes mundiais disseram que a água, a crise da água, é um problema que a gente tem que se preocupar. Como é a situação brasileira? Hoje, 40% do que é produzido nas estações de tratamento não chegam até os consumidores. Ou seja, se a gente produzir 100 pães, se fizer uma associação com uma padaria, por exemplo, 40 pães não chegam até os consumidores. Existem casos, e eu já andei o Brasil todo, de norte a sul do país, que nós temos mais de 70% de perdas. Não vou citar aqui a região. E é preocupante. É por isso que a gente quer participar disso. É através desse problema que a gente veio e desenvolveu ao longo desses anos a nossa solução. Não foi de agora, não é uma empresa que surgiu de uma hora para outra, é uma empresa que tem tecnologia embarcada. E por que eu quero convencer vocês? Primeiramente, que é um mercado que não tem recurso para substituir a água até o momento. Criaram aí água em pó, mas não tem recurso para substituir a água. Segunda questão, nós não vamos deixar de ter perdas. As perdas existem, é um problema de gestão, não é um problema técnico. O Estado já olhou para isso e falou, peraí, eu não tenho condições de atuar nisso. Município, você é o responsável por isso, que é a nossa lei recente de 2007 com decreto de 2010. E mais do que isso, é um negócio de longo prazo. São 30 anos de concessão. Crescimento da iniciativa privada. Nós temos hoje players que estão crescendo, o mercado vem se abrindo. Hoje nós temos uma concessão ali da região do Centro-Oeste, que praticamente atua em Campo Grande, 17 municípios do Mato Grosso e já está atuando em Rondônia. E é esse um dos nossos clientes. A gente não quer, hoje, trabalhar com empresas públicas e sim participar junto com os bancos de investimento, junto com as empresas privadas, junto com as indústrias, junto com o consumidor, vou te explicar porquê, desse processo. Só para vocês terem números de mercado, não são números meus, são números do Sistema Nacional de Informação e Saneamento. Nós temos 37,4% de perdas de água. Isso, se a gente fizer um cenário base, sem ser um cenário otimista, em reduzir 15% até 2025, só na economia nós temos 29,9 bilhões de economia na redução. Isso representa quase o que o governo investiu no PAC Saneamento em todo o Brasil, em 40 bilhões, que inclui aumento de oferta, vamos aumentar estações de tratamento, mais sistemas com 50, 60% de perdas. Se a gente olhar para o número de energia associada à água, nós temos uma economia de 4,9 bilhões. Se a gente fizer uma continha rápida, guardem esse número, 1,79 bilhões por ano é o que a gente tem de economia reduzindo as perdas de água. E o que a gente percebeu no mercado? Tem várias empresas que já fazem sistemas de automação, que já implantam isso, tem multinacionais que atuam no setor, mas grande parte dos municípios brasileiros não tem nenhuma informação. E foi aí que a gente percebeu. Onde estão as perdas de água? É na rede de distribuição de água, não é lá na estação de tratamento. E a gente criou simplesmente um equipamento plug and play. Não precisa entender muita coisa, você simplesmente conecta isso aqui, isso aqui manda via rede celular, para um servidor nas nuvens e qual que é o nosso diferencial? A gente trata essa informação. Nossa equipe é formada por mestres e doutores que tratam essa informação, sabe analisar essa informação e entregar essa informação para o cliente. Isso simplesmente usando uma web. Se eu chegar no interior do Brasil, chegar, olha, você me dá quatro horas, em quatro horas eu implanto um centro de controle operacional para uma empresa de saneamento. Então não é mais justificativa de que a gente não consegue reduzir essas perdas. Se a gente pensar em perdas, dez anos isso não mudou no Brasil. A gente não conseguiu ter uma evolução dos últimos dez anos. Qual é o nosso modelo de negócio? Atualmente, para a gente ganhar tração, nós estamos no B2B. Nós estamos trabalhando com as empresas, temos estratégias diferentes para o setor público como para o setor privado. O que a gente quer? Por que a gente quer revolucionar? Porque hoje o cliente não precisa mais me comprar isso aqui. Eu faço uma comparação com TV digital, com TV por assinatura. Alguém dá valor para aquele equipamento que está embaixo da TV? A gente dá valor na qualidade da imagem. E é isso que eu quero, por isso que eu falo que a gente vai revolucionar esse setor, eles vão dar valor na qualidade da imagem. Pode levar o equipamento, você não precisa participar de... Paga pela informação, paga pelo mês que eu te gerei de informação. E por isso que a gente tem estratégias diferentes. E não só os clientes do saneamento, mas bancos, seguradoras, auditorias que estão entrando no setor, querem diminuir o risco do negócio. E aí nós podemos ser parceiros nesse processo. Em termos de análise de concorrência, obviamente, que se a gente pensar na matriz SWOT, a gente tem nossas barreiras à entrada. O setor é um setor que tem uma característica de um monopólio natural. Ninguém aqui pode comprar uma água diferente da água da rede que passa na frente das casas, diferente do setor de telecomunicações, por exemplo. Mas nós temos um instrumento da lei agora de 2010 que vem avançando. A população não percebeu ainda, mas é a regulação no setor. Isso vem avançando bastante. Nós temos, fazendo uma concorrência em termos de setor, de concorrentes nacionais e internacionais, algumas empresas eu nem me preocupo, porque algumas empresas vêm do setor de engenharia, são de equipamentos pesados, obras. Mas eu me preocupo com algumas empresas que, na verdade, eram concorrentes e viraram parceiras. São aquelas três ali, da esquerda. As outras duas são empresas que eu olho muito de perto. E agora, recentemente, mês passado, essa empresa israelense teve com a gente aqui em São Paulo conversando sobre negócios. Por quê? Porque o nosso produto é complementar ao deles. Eles desenvolveram uma camada para tratar essa informação. Chegou no Brasil, não tem informação. A informação não chega. E aí nós podemos, juntos, atuar no setor. Bom, a nossa história é uma história de P&D. A gente sai de laboratórios de universidades brasileiras, surgiu dentro de São Carlos, dentro de um laboratório, com oito pessoas pensando em sistemas de abastecimento de água. São essas pessoas hoje que escrevem livros, que estão aí falando sobre problemas e soluções em sistemas de abastecimento de água. Recebemos investimento. E aqui eu não poderia deixar de ressaltar. Finep, CNPq, Sebrae, minha fundação regional, Fundect, para que a gente pudesse alavancar todos esses nossos produtos. E o que eu queria? Para eu poder entregar esse equipamento para o cliente, eu precisava reduzir custo. E reduzir custo significa verticalizar e desenvolver hardware. Até me arrepia, por quê? Porque muita gente me chamou de louco, falou, você está louco, você vai desenvolver hardware. E eu fui desenvolver e hoje eu provo que eu sou muito mais competitivo que empresas como algumas internacionais, que inclusive o dólar ajuda a não entrar no mercado brasileiro. Bom, para isso eu montei um time, um time que está roendo o osso junto comigo. Tem uma equipe de hardware, tem uma equipe, uma bancada de hardware. Hoje a gente produz 10 equipamentos desses por semana. O setor não tem essa demanda. A gente tem hoje uma produção em série. Tem um sócio que é economista, especialista em saneamento. Desde 2005 trabalha comigo. Manja tudo sobre licitações públicas. Trouxe aí um administrador com MBA em Londres. Tem um engenheiro de controle de automação em campo. E tem um engenheiro de software que é incrível. Na verdade ela é engenheira de software, mas ela é engenheira ambiental. E programa como qualquer engenheiro de software. Hoje a gente também tem como sócio a Plug, que é uma empresa de investimento. Tem um co-work aqui em São Paulo e tem três sócios hoje que estão nos ajudando bastante. Principalmente em formatar o negócio e levar isso para um outro patamar. Essa equipe pequena, como vocês viram, nos deu muita satisfação. Primeiramente, nós em março estivemos na feira de Hanover, no Cebit. Já saímos aí em mídia nacional. E ajudamos também nos prêmios do prefeito empreendedor Sebrae, Iana. Nossos cases de saneamento, nós estamos em um ano e meio, em seis regiões do país. Gostaria de ressaltar o caso de Pasa, onde a população não tinha abastecimento 24 horas por dia. Só com o uso do InfoSan, vocês podem ver no portal do Acre, a população tem 24 horas de abastecimento por dia. Isso é um impacto que, para nós, não tem dinheiro que pague. Estamos no Nordeste, estamos no Centro-Oeste, estamos em Minas Gerais monitorando a indústria para a Copasa. Temos case em edificações e aqui vai ser o nosso desafio, gerar valor para os consumidores. Estamos também em alguns condomínios horizontais com softwares de perda. Isso tudo para mostrar para vocês que o nosso produto se tornou escalável. Se tornou tão escalável que hoje a nossa linda cidade, município de Campo Grande, tem hoje 12 pontos com equipamento nosso, que a gente monitora chuva, drenagem e gera alerta para a defesa civil. Qual a nossa meta? Adquirir 2.500 pontos, instalar 2.500 pontos no Brasil, recebendo por essa assinatura. Ser a primeira solução brasileira a detectar vazamentos. Uma coisa é você estimar vazamentos, uma coisa é você saber onde está o problema. O que é muito importante é fazer com que o consumidor valorize a água. Eu quero que meu filho olhe para a água e crie valor. Eu olhe para aquilo lá e fale, não, realmente eu tenho que dar valor a isso. E esse é um trabalho que a gente vai fazer em termos de gamification, principalmente nos prédios residenciais. Lembra do número que eu falei para vocês? Esse número de 1.76 bi representa 3.600 sensores no Brasil. Se nós queremos chegar com 2.500 sensores, essa é a nossa meta para 2018, a gente gera um benefício para o país de 704 milhões de reais. Nosso valuation, a gente sabe fazendo benchmarking, analisando o setor, que a gente tem capacidade de, depois daqui uns três anos, estar faturando em torno de 10 milhões por ano. Hoje o que a gente precisa são um milhão e meio, para os próximos três anos, a gente precisa chegar em torno de investimento de 5 milhões. Para quê? Comercial. Não precisamos, precisamos 10% técnico e precisamos gerar negócios, precisamos comercializar esses produtos. É isso que a gente espera. Espero terem convencido vocês de que a oportunidade de trabalhar com água é um bom negócio e pensem um pouco nas futuras gerações. Muito obrigado. Obrigada, Peter, pela apresentação. Brilhante. Eu queria, então, dar a oportunidade aqui para a Maria Rita fazer a primeira pergunta para o Peter. Peter, parabéns pela apresentação, muito boa. Queria te perguntar sobre estratégia de negócios. Você coloca que o mundo é B2B, tudo bem, mas você tem dois públicos que são muito diferentes, público e privado. Então, eu queria que você detalhasse um pouco como você vai atingir esses dois públicos, ainda mais que você disse que o que você precisa agora é comercial, e te perguntar muito sinceramente, dá para atingir os dois? Não seria melhor, talvez, escolher um só? Olha, a gente tem uma boa relação no público, principalmente porque a gente tem uma rede de pessoas. Eu, durante dez anos, construí relacionamentos nesse setor, que é um setor, que vocês sabem, super tradicionalista. Participei da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, dei cursos dois anos no Brasil todo e construí relacionamentos. Não é fácil, principalmente o público, tanto é que a gente agora pivotou e nós estamos trabalhando com as concessões privadas. Algumas empresas de engenharia que têm participação público-privada que precisam da nossa tecnologia. Perceba que a gente não negocia direto com a cliente final, a gente está nesse intermediário. Ou seja, tem um parceiro local que precisa levar essa tecnologia e compra nós como indústria. Nós somos indústria e a gente entra. Bom, não tem como trabalhar, mas a gente tem uma característica que o nosso time sabe fazer as coisas, tanto do setor público e do privado. Acontece o seguinte, são muito poucos players no Brasil. Então, se você não entra em um player, você tem que tomar muito cuidado. Então, a gente está muito próximo de uma concessão, de uma holding privada que tem negócios no Brasil e que a gente sabe como a gente vai trabalhar. Ele precisa do braço de tecnologia e nós estamos junto com eles nesse processo. É por isso. Agora, a estratégia do público é uma estratégia de convencimento de toda a equipe técnica. E aí é o webinar, é aquele todo o trabalho que a gente faz de convencimento técnico para que a nossa solução chegue lá. Foi assim que a gente conseguiu chegar nos seis estados, nas seis regiões brasileiras. Então, vou passar para o James. Pode ser? Desculpa, tive que esperar. Está ok aqui. Bom, eu li o material, relia agora há pouco novamente. E, como a gente trabalhou há muito tempo, trabalha há muito tempo comigo, pequena empresa, eu estou lembrando aqui dos casos que eu estudo, que a gente tentou estudar de água com a micro e pequena empresa no Brasil como um todo. Ao mesmo tempo com o problema que você tem do saneamento, da distribuição de água deles nos municípios, o que a gente percebe quando a gente está trabalhando, que a gente estudou em muito poucos casos, que a gente não conseguia fazer um trabalho de medição nas empresas. E a gente achou perdas fantásticas, fazendo a análise mais simples possível, que era só olhar a conta, que nem um empresário olha a conta. E aí a pergunta é a seguinte, é possível, em um determinado momento, como você está trabalhando em uma linha, você quer trabalhar para a parte comercial de mercado, pensar nesse mercado também empresarial, para a micro, não só a micro, mas a grande empresa também? Eu vou citar dois casos que nós temos. Um caso é uma indústria de alimentos, que nós já fizemos um trabalho usando medidores portáteis, e agora a gente mostrou uma solução. Coloca hidrômetros e coloca a nossa tecnologia que a gente monitora para você em tempo real e não me pague nada pelo hardware, me pague pela informação. Esse é um case. Em relação a diferença. Isso. Outro mercado que a gente entrou de cabeça e a gente viu que, prospectando, a gente viu que tem muita gordura para ser queimada, hospitais. Hospitais é algo... E a gente tem que trabalhar um pouco a gamification. Porque, assim, o hospital tem um gerenciamento, e é o que você falou, não olha a conta. Ele olha a conta de energia, mas não olha a conta de água. Mas, quando dá o vazamento, quando para uma caldeira dele, aí ele vai dar valor para a água. Então, a gente tem condições de fazer, a gente tem condições hoje de entrar no negócio. Ele compra os sensores, que são hidrômetros baratos, inclusive alguns diâmetros de R$ 60,00. Coloca o nosso equipamento, obviamente, com uma saída eletrônica, e a gente monitora. E, mais do que isso, a gente trabalha pelo celular com as pessoas que estão no dia a dia do hospital. Então, olha, vamos reduzir a água, vamos fazer uma competição de água, o setor de vocês está consumindo mais que o outro setor. E é assim que a gente acredita que a gente vai conseguir mostrar o valor para a gestão da água em indústria. A tecnologia está pronta para isso. Quando você mostrou um condomínio, eu lembrei de um amigo meu, lá de Brasília, de um condomínio, que eles tentaram colocar um sensor, pelo menos um sensor, e o concessionário local nem deixou. Mas você pode, depois do hidrômetro, você pode fazer o que quiser. Tanto é que essa foi uma opção nossa, que o sensor de pressão está aqui, incorporado na placa. Essa é uma da tecnologia embarcada. A gente traz esse sensor, incorpora na placa, e ficou bem barato para nós, obviamente. Mas hotéis também deve ter uma... Ah, não, hotéis são outro problema. Bom, todos esses problemas da indústria a gente pode aplicar para hotéis, para hospitais, para a indústria de alimentos, curtume. Tarsila, pode... Primeiro, parabéns, porque você nos inspira e é com pessoas como você que a gente precisa. Acho que, de fato, vocês têm uma tecnologia de ponta que endereça um dos maiores problemas do nosso século, que é a água. Agora, uma pergunta que eu tenho para você é um pouco preocupada com a gestão interna do negócio. Vocês têm um perfil de pessoas bastante críticas, mestres, doutores, querem crescer e vão crescer, com certeza. Eles vão cobrar e vocês vão se beneficiar também de uma coerência interna. Então, seja na gestão das pessoas, seja na própria gestão do escritório, mas, acima de tudo, o que me chamou a atenção, que eu não encontrei no site de vocês, eu não sei se vocês estão se preparando para isso, é a questão dos indicadores, da transparência, dos valores de ética, da governança, principalmente na integridade da relação público-privada. Então, como ela também já apontou, vocês vão ter aqui, vocês têm clientes que são desde público-privado, ou está aqui, enfim, é uma questão complexa de se gerenciar. Nessa relação, vocês preveem, vocês discutem, vocês criaram critérios de valores, de transparência, de ética, de relacionamento, enfim. Isso está no nosso plano de negócio. Nós temos um plano de negócio que não é estático, ele é super dinâmico, ele vem mudando cada dois meses. Nós fizemos uma revisão do plano estratégico ano passado, agora, com a entrada de alguns mentores, advais, a gente refez o plano de negócio, então, a gente tem valores bem definidos em termos de eficiência, transparência na informação, e por isso que a gente tem um viés de cair bastante para o lado das agências de regulação, que é o papel delas cobrar do prestador e publicitar isso para a população. Nós temos, hoje, nossa estrutura, a gente tem gestão de projetos, hoje, por exemplo, a gente abre ticket, a pessoa pode, a gente quer transparência mesmo, e a gente acredita nisso. Bom, vou passar a palavra para o Ciro, para que ele possa fazer. Piderante de mais nada, parabéns a você e a sua equipe pela iniciativa da Optimal. Tendo vindo do mercado privado, entendo o benefício que o seu produto pode oferecer para a área industrial, como o James Bay bem falou. Eu gostei muito quando você colocou o slide de concorrência e falou, alguns deles estão se tornando parceiros, parceiros seus. eu vou nesse sentido. Porque também, olhando a minha vida para a igreja, esse tipo de produto, ele mede a quantidade, as perdas. Você teria como trabalhar em conjunto, ou você pensou em trabalhar em conjunto com outra organização concorrente, entre aspas, para entregar outro tipo de informações que vão estar na nuvem, como a qualidade da água, que esse é um tema importantíssimo também para a população, não somente a perda, quantidade, mas também a qualidade da água que vai, e assim, e outras informações relevantes para o bem-estar da população e do setor público? Então, tanto é que nós temos uma empresa internacional, que a gente não pode ainda declarar oficialmente, mas ela tem um software que, na verdade, detecta as regiões das perdas, detecta onde está o problema, baseado em Google Maps, só que ela precisa da informação. Então, ela não consegue escalar no Brasil, porque você cai nas regiões metropolitanas, que tem um certo grau de informação. Mas eu também estou pensando naquele médio, um sistema aqui do lado que não tem nenhuma informação. Então, é possível e a gente está fazendo isso. Uma da ação nossa, que foi do mês passado, a gente teve com essa empresa israelense já definindo essas coisas. Uma segunda questão que você colocou, nós estamos olhando também os programas de milhagem, de pontuação. Você economizou água, então você vai ganhar um desconto para você comprar roupas. Então, tem um programa, um movimento aí na internet, que é um movimento que você ganha pontos a partir do momento que você está economizando água. Isso também é um parceiro que muito nos interessa, porque a nossa tecnologia está nos prédios, nas edificações, mas ela está gerando pontuação, que é a história do gamification. E um terceiro ponto que você colocou, sensores de qualidade do água. O que a gente está trabalhando hoje são sensores de qualidade do ar. Por exemplo, alguém aqui sabe qual é a qualidade do ar que a gente está respirando? e sabia que tem uma norma para isso e sabia que a gente precisa de tantos PPMs aqui. Se não tiver nisso, tem que recircular esse ar, essa coisa toda. Então, é isso que a gente está se importando também. Com a qualidade da água em si, eu já tenho uma experiência com isso, porém, os sensores ainda estão bem complicados para a gente trabalhar, mas a gente está baixando o nível. A gente vai chegar lá. Por exemplo, sensores de condutividade é fácil. Então, você tem lá um lançamento de fluentes, você fala, houve ou não o lançamento de fluentes, mas você não sabe quantificar exatamente, porque eles são caros para esse modelo de negócio que a gente está trabalhando. Oferecer o hardware para o cliente e ele só paga pela informação. Se o cliente disser, eu pago o sensor, está feito o negócio. A gente tem condições, porque ele é universal. Você conecta o sensor e recebe esses dados. E mais do que isso, a gente trata essa informação. E aí a gente usa técnicas mais avançadas de computação, de análise multivariada para fazer o que a gente precisa fazer. Se alguém... Vocês têm mais alguma pergunta? Se vocês gostariam de fazer? Eu vi o Herbte, meu amigo lá do Ceará, lembrei que você acabou de falar que lá em Fortaleza tem um programa desse de energia elétrica para a população que você conhece. Muito legal isso aí. Não existe mesmo no Brasil nada sobre você... É gerenciar pelo lado da demanda. Fantástico. Muito bom. Mas aí eu acho que... Ele tem que gostar também. Para a gente é muito interessante. Ótimo. Então, agora, nesse momento, eu convido vocês a trabalharem um pouquinho no caso. O caso está descrito, mas na mesa de cada um tem um caso. E a ideia aqui é dar sugestões para o Peter. Eu vou dividir a sala em três grupos. desse lado aqui o pessoal da modelagem financeira. Aqui no centro o pessoal quiser tratar de estratégia. E aqui o pessoal quiser tratar da parte de integração das dimensões de sustentabilidade. Os consultores vão estar circulando entre as mesas. A ideia é que vocês deem sugestões para que eles possam aqui, então, passar para o Peter essas sugestões. e eu convido o Peter para tomar um café comigo. E, se alguém também quiser tomar um café com o Peter, estaremos aqui no lounge do lado de fora. Em 20 minutos, a gente volta. Obrigada. Obrigada. O grupo, a gente ficou junto, todo mundo ali. Eu e o Silvio vamos dividir aqui as contribuições. E, por favor, vocês complementem também se a gente não conseguir reproduzir, como vocês falaram. um dos pontos que eles trouxeram é a questão da análise de ciclo de vida do produto. Então, de você fazer esse estudo, enfim, da cadeia de produção toda, entender onde vai, para onde vai. A análise toda do ciclo de vida no pós-consolo e tudo mais. A composição dos elementos, entender a composição dos elementos do produto em si. O outro ponto que uma das pessoas trouxe é que, no Nordeste, tem uma oportunidade de negócios de monitorar níveis dos reservatórios. Então, eles queriam saber se é possível também que vocês possam, enfim, estar nesse mercado. Um outro ponto foi com relação a construções, construção civil, construção sustentável, a LID, enfim, se vocês não podem entrar neste mercado também como fornecedor, como oportunidade, também de participar de outras iniciativas da sociedade que envolvem água, como, por exemplo, o Water Disclosure Project, o Comitê de Bacias, que, por sua vez, tem uma participação ativa também de empresas. Vocês falaram no case de vocês que vocês têm uma dificuldade ainda de ter acesso a empresas do setor privado, de hortes, enfim. Então, acho que isso pode ter uma oportunidade de vocês estarem contribuindo para uma política pública ao mesmo tempo, uma agenda que está sendo construída, ao mesmo tempo, estabelecer parcerias com empresas, com sociedades de supermercado. Acho que é um pouco isso. Agora eu passo para o senhor. Para continuar, Peter, vieram algumas sugestões até do setor de seguros, que tinham membros do grupo que eram de seguros, que basicamente se trata de fazer parcerias com seguradoras. Um eixo no tema de irrigação, que é um dos maiores consumos de água do Brasil, veio no setor agropecuário, da agricultura. As seguradoras como um canal para influenciar esses produtores rurais a diminuírem também o consumo e instalar esse tipo de coisa. e a seguradora também dando algum tipo de vantagem nos prêmios. E outro canal também usar as seguradoras em parceria para comunicar aos seus clientes pessoa física ou pessoa jurídica do produto em questão, também oferecendo algum tipo de benefício para o segurado. E uma outra questão que surgiu, o programa de milhagem que você mencionou, de que esses benefícios não sejam traduzidos em algo que vai em contra até a sustentabilidade. Que tipo de coisas, que tipo de produtos ou serviços serão oferecidos ao setor público, a pessoas ou condomínios que consigam reduzir. Para tomar cuidado, talvez um desconto na próxima conta em parceria com o setor público e não da bens que também vão contra, como você falou, gerações futuras. Basicamente isso, Raquel. Agradeço. Acabei conversando com um grupo ali, acho que praticamente só tinha o pessoal de condomínios horizontais, não é isso? A pergunta e a dúvida eram as seguintes, será que em condomínios, como é que seria... Aliás, praticamente vou estudar esse segmento e ver como é que eu posso fazer a implementação de um sistema desse, dois pontos, como é que eu posso fazer a manutenção e cobrar isso? Quer dizer, eu aplico, resolvo e quem faz a manutenção. E como é que fica depois essa manutenção? Bom, acho que vamos fazer o seguinte, tem mais algum feedback? Eu acho que uma das coisas que o pessoal falou que é interessante, que eles viram que você faz a detecção de falha, mas e depois? Como se trata isso? Como se resolve isso? Então, foi sugerido talvez ter parcerias com outras empresas e se criar também um banco de boas práticas. Surgiu esse tipo de problema? Como ele foi resolvido? No sentido de você criar uma cultura e difundir isso para que outras empresas também saibam como resolver esse tipo de problema. se falou também bastante sobre a questão de se você vai ter capacidade para atender essa demanda. Você quer um crescimento que é bastante rápido até 2018, passado o que você tem hoje para a sua proposta, é um crescimento rápido. Existe uma questão de como você vai tratar essa demanda e também não ficou muito claro para as pessoas que tipo de informação que você passa. você falou bastante da inteligência que está agregada a isso. Me parece que esse é o grande valor que existe na InfoSan, mas não está muito claro isso. Acho que uma outra coisa que foi interessante é como você tratar essas questões ligadas à educação, à educação no uso de água. Então, acho que um feedback geral, se desse para resumir, talvez seja essa questão de não ficar só na detecção de falha, mas integrar mais as outras dimensões de como se trata e como se resolve isso. Então, a gente não tinha previsto a sua resposta nesse momento, agora, era um feedback para você, mas eu acho que você pode responder individualmente para as pessoas que você ainda vai estar aqui. Eu convido as pessoas que ainda tenham dúvidas e queiram conversar com o Peter. a procurar por ele aqui no lounge, que ele vai estar ali com o café. Eu queria agradecer a todos pela presença, pelo trabalho, pela discussão e dizer que foi muito importante a gente ter aberto esse espaço aqui para as startups também discutirem a integração da dimensão de sustentabilidade no negócio. Agradecer novamente ao Peter e aos jurados e, além disso, eu preciso agradecer também alguns membros da nossa comissão julgadora, porque, como vocês devem saber, o Peter passou por um processo de seleção e a gente contou com especialistas de diversas áreas de negócio, de sustentabilidade, eu gostaria de agradecê-los aqui. Daniel Ibre, Vitor Barros, Gustavo Pimentel, Marcelo Nakagawa, Camilo Terra Nova, Rafael Dias e Paulo Camargo. Muito obrigada, eu encerro aqui esse trabalho e convido vocês à próxima sessão que se inicia às 16 horas. Muito obrigada. Obrigado também. Obrigado. 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 Tchau.